Ai, amiga, olha, eu vou te falar, não foi fácil, cara, não foi fácil. Tive até pesadelo. Cara, quando ela sentou na cadeira, porque assim, a cabine de descompressão já foi uma coisa tensa, né? Porque ela se enrolou, ela se enrolou pra caramba. E eu falei, gente, bom, aí ela sentou lá na live, né? Eu falei, ai meu Deus, meu Deus, dá-me discernimento. Ah, beleza. Aí quando ela sentou na cadeira, eu senti uma energia tão esquisita, tão horrorosa, sabe? E que eu fiquei com pena. Juro pra ti, cara, eu fiquei com pena dela, eu senti um negócio assim, eu falei, nossa, porque ela é horrorosa por dentro, é um pão bolorento, entendeu? Mas a gente tá aqui pra dar uma segunda chance, pra ver se ela, sabe, se ela fala alguma coisa de bom, né? Porque ela só falou coisas horrorosas, horríveis. E ela piorou ainda mais, menina. Quando ela falou pichaco, a minha vontade era falar, pichaco! Olha que interessante, a palavra nova no vocabulário. Menina, defina pichaco, porque eu não conheço o pichaco. Ai, que ódio que eu não falei isso. Só que eu só pensava no trabalho. E aí eu fiquei, aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Porque eu nunca passei por isso. Assim, eu nunca, gente, eu nunca encontrei uma pessoa tão ignorante, tão ignorante. Eu não consegui, porque assim, abrir a cabeça dela e enfiar umas coisas lá dentro, entendeu? Porque eu falei pra ela, querida, olha só, você foi cancelada num outro reality, você foi canceladíssima nesse reality agora, né? Você, o que que... Aí ela ficou, pê da vida, né? Puta da vida. E aí... Aí ela pega e aí ficou aquela situação... Peraí que eu vou fazer outro áudio. Ai, amiga, resumindo a história, porque passou um negócio que eu tô passando com o Joaquim e eu tenho que comprar cadeira. Resumindo, eu tô, cara, eu fiquei abalada, eu tô mal, assim, eu tô mal, tô tentando respirar, sabe? Porque foi uma situação tão, tão... Não foi constrangedora. É que pra mim, o que eu senti foi tristeza. Foi tristeza de um ser humano pensar... Passou a moto. De pensar aquele monte de bobagens, sabe? Triste, muito triste. Aí o que acontece? Aí vem falar dos brasileiros. Por que que não ficou lá na Itália, gente? Essa Itália é tão maravilhosa. Por que que não ficou lá na Itália? Vem aqui pro Brasil, porque até onde eu sei, ela ficou lá no reality da Itália por conta dos brasileiros. Só que aí, né, foram mais profundo e falaram... Hum, isso aí, isso aí não é boa coisa, não. Entendeu? Isso aí é... O rico, ele tem que ver a definição dessa cobra. Que essa definição dessa cobra tá errado isso aí. Entendeu? Aí o que acontece? Aí vem pra cá, pro Brasil. Ai, porque eu só não me sinto mais brasileira. Ah, então volta pra onde tu veio. Vem fazer o caçar o quê aqui? Vem caçar o quê? Ótimo. Vem caçar o quê aqui? Ótimo. Maravilhoso. Vem mostrar a cara. Vem... Veio... Veio... Veio dar a cara. Vem... Mostrar pra todo mundo o ser humano horroroso. Pode que ela é. Ai... Menino, deixa eu ir comprar a cadeira que eu tô... Eu tô tentando equilibrar os chácaras ainda. Porque tá difícil. Ai, amiga, depois você me coisinha aí que eu vou dirigir agora. Ai, eu sinto. Eu tô tentando equilibrar os chácaras ainda. Obrigado.